Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós estamos aqui no Povoado do Peixe, em Macaúbas, Bahia. Nós vamos sair hoje, vamos fazer uma gravação hoje para vocês diferentes. Nós vamos sair hoje aqui do Povoado do Peixe e vamos até lá no canto. Hoje eu vou para a igreja, então daqui até lá nós vamos filmando os pontos principais para você aí que está longe aí da cidade, né? Você matar um pouco da saudade, tá bom? E não já se esquecendo aí, ó, se inscreve no canal aí, dá uma foto do seu amigo aí, viu? Tá bom? Vamos lá. E aí pessoal, aqui é a igreja católica do canto, a igreja católica, a lei mais pra frente, desse lado aqui, e aí para a casa do meu amigo Praes, alto, para a casa do nosso amigo Praes aí, aqui nós vamos entrar já, aqui é o Povoado do canto, viu pessoal? Então pessoal, aqui é o Povoado do canto já, viu? Aqui já é o Povoado do canto, aqui já é o Bar do meu tio, está bastante casa, olha aí ó, o canto já está uma cidade, povoado de Macaúba, mas já está uma cidade, muita casa, Olha aí Cultura mecânica Aqui é a cultura mecânica aí Da Maria Aqui nós estamos Na praça Exatamente na praça do Canto Do centro da praça do Canto Olha aí Aqui já é o barro O mercado do Walter E Posto de saúde Estamos quase perto do colégio Olha aí pessoal Estamos chegando agora aqui no colégio Colégio do Canto Colégio do Canto Do Macaoba Olha aí Olha aí Então pessoal Para você que chegou até aqui no vídeo Deus abençoe Cada um de vocês Fica com Deus Não esquece De compartilhar aí com seus amigos Se inscreve aí no canal Dá uma força aí Do seu amigo Tá bom Deus abençoe Fica com Deus Tchau 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 Tchau